Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, da trigésima terceira semana do Tempo Comum. A primeira leitura de hoje se encontra no capítulo 4 do livro do Apocalipse, que diz assim Eu, João, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse Sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas Imediatamente o Espírito tomou conta de mim Havia no céu um trono e no trono alguém sentado Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda Ao redor do trono haviam outros vinte e quatro tronos Neles estavam sentados vinte e quatro anciãos Todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro nas cabeças Do trono saiam relâmpagos, vozes e trovões Dentro do trono estavam acesas sete lâmpadas de fogo que são os sete Espíritos de Deus Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino No meio, em redor do trono, estavam quatro seres vivos cheios de olhos pela frente e por trás O primeiro ser vivo parecia um leão O segundo parecia um touro O terceiro tinha roxo de homem O quarto parecia uma água em pleno voo Cada um dos quatro seres vivos tinham seis asas Cobertas de olhos ao redor e por dentro Dia e noite, sem parar, eles proclamavam Santo, Santo, Santo Senhor Deus Todo-Poderoso Aquele que é, que era e que vem Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças Ao que estava no trono e que vive para sempre E cada vez que os seres vivos faziam isso Os vinte e quatro anciãos se prostavam diante daquele que estavam sentados no trono Para adorar o que vive para sempre Colocavam suas corões diante do trono de Deus e diziam Senhor nosso Deus, tu és digno de receber a glória A honra e o poder Porque tu criastes todas as coisas Pela tua vontade é que elas existem e fossem criadas Mas, irmãos e irmãs O texto do Apocalipse, por mais que ele tenha muitos símbolos Dá para a gente, mesmo sem entender a dinâmica dos símbolos Compreender qual o grande objetivo que esse texto tem Aqui nós percebemos claramente Quase uma liturgia sendo descrita Anciãos, vestidos de branco Toda uma solenidade No versículo 8 a gente lembra do canto do santo na missa Santo, santo, santo Dizer que o santo três vezes santo é para dizer que Deus é santíssimo E aqui é interessante você perceber que todos esses seres que aparecem aqui Sejam os anciãos, que eu já digo a você O número 24 aqui simboliza 12 mais 12 12, lembra das 12 tribos de Israel 12 também representam os apóstolos Então eu tenho aqui toda a igreja reunida Toda a igreja reunida que se prosta e adora o cordeiro Os animais que aqui aparecem também Adoram o cordeiro Todos adorando o cordeiro A igreja que se une para se prostrar diante dele Nós não nos prostramos diante da bestia que aparece no apocalipse Nós não nos prostramos diante daqueles que nos perseguem Mas nós nos prostramos diante daquele que se fez um conosco para nos salvar Partindo desse contexto A gente pode trazer uma reflexão para a gente hoje Será que a gente tem adorado a Deus Colocado Ele acima de todas as coisas Ou eu tenho colocado a minha vida O meu pensamento A minha vontade Os meus desejos Às vezes nós somos cristãos muito negativos Nós somos cristãos que não olhamos Para o grande mistério que está à nossa volta Que Cristo reina Ele vive E Ele tem todo o poder Que assim como esses personagens da primeira leitura Que se prostraram dentro do cordeiro Nós também possamos fazer isso hoje e sempre Eu te aguardo daqui a pouquinho Essa noite para o estudo do Evangelho Desta quarta-feira Até lá